Vocês sabem lá É pior do que a sede que dá no deserto É chama que a vida ateia sem dor Na alma da gente ao sem fim Que vive só Vocês sabem lá Que tormento é viver sem esperança É ter coração Coração que não dorme nem cansa Não há maior dor nem viver mais cruel Que sentir o amargo do céu Em vez de mel Vocês sabem lá É chama que a vida ateia sem dor Na alma da gente ao sem fim Que vive só Que vive só vocês Que sentir o amargo do céu Em vez de mel Vocês sabem lá Que sentir o amargo do céu Ou cuantinho Que sentir o amargo do céu Em vez de ver o amargo do céu Que sentir o amargo do céu É tudo de se calmo É tudo bem É tudo de se calmo É tudo de se calmo É tudo de se calmo A CIDADE NO BRASIL